Minha teléfono é esquecida completamente Pode comprar outra na Alguilove Bom dia, bom dia. Bem-vindos ao Factor de Wooden Factor. Meu nome é Joel, como Billy Joel, você não sabe ele? Eu não vou cantar com você, eu vou explicar sobre os pedidos de Wooden Factor de Holanda. E para começar, e eu acho que isso é importante, o Wooden Factor que usamos é Poplar. A Mereira é Alamo, a Boa é Popilíe, a Leno é Fiópo, a Holtz é Popol, Popol, Topol, Topol, Macala, Kabak, Meshur, Hasiam, Sassafa, Fayanxu, Fayanxu, Fayanxu. Popola, 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 Popola. Popola, 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 Popola. Vamos lá, vamos lá. 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 É competition. Vamos lá, vamos lá. Es finCHante. Vamos lá. Vamos lá. Vai ser útido. Que é a mais streaming que as pessoas no Conselho só com os bebés. Seкладadinha agora há dezembro. Está estão à grandma. É triste. Ainda coisa, se você vive na farmácia, você pode ter animais, cães, hores... Por exemplo, você vai na sua farmácia... E aí, a cãe vai vir, não tem problema, porque é também um bom seguro de segurança. A cãe vai vir, não tem problema, porque é só 5 minutos. Estas duas máquinas são para o exterior e três máquinas são para o interior. E elas funcionam o mesmo que a cãe. É uma cãe. Nós temos a molde e a guia. A guia percebe onde a molde é, e é em conexão com a cãe, com a cãe. Simplesmente. A cãe corta quando a guia percebe a cãe e a molde. Eles vão... Rotate. Se eles vão na mesma direção, nós temos uma cãe de molde. A right chã. Você também pode fazer a espinha do opposite. E então funciona como um mirror. Então, nós temos a left chão. Ok, já estamos falando. Você gostaria de ver alguma... Ok, vamos lá. Nós vamos lá. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos lá. É assim, vocês devem ver os olhos. Os chips estão ligados. Não. Não. Obrigado. 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 Ok. I'm going to cut up the ends now, first a question, because with this knife, I also do a manicure. Is there anybody interested? Don't worry, don't worry It is totally free It's free I'll finish it up Okay, the shoe looks finished But it's still wet That is why we hang them up for two weeks To dry and off for two weeks The shoes are hold the weight And they're water resistant Then we'll sand it We'll paint the shoe And we can use them If you'd like to try a pair We got them here in all the sizes If you can put one finger extra Between your heel and the back of the shoe Then it's a good fit They fit a little bit big They won't stretch Okay This was my demonstration I hope you enjoyed it Have a great time here in Holland Thank you